Ronda na tela Policiais militares da Rádio Patrulha prenderam um homem por porte legal de arma de fogo e suspeita de tráfico ilícito de drogas no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão A equipe realizava rondas ostensivas na região quando percebeu que um homem entrou em um terreno baldio logo que avistou a viatura policial Os agentes abordaram o suspeito, que passou por revista pessoal Ele foi flagrado portando uma arma de fogo com cinco munições e vários pacotes contendo substância análoga à cocaína O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido A CIDADE NO BRASIL